Olá, irmãos! Aqui é o pastor Rodrigo Oliveira, fundador do Ministério Preparando a Noiva e do canal Rodrigo Oliveira Oficial no YouTube e no Instagram. O vídeo da festa das trombetas, que vai acontecer no dia 24, está causando bastante repercussão. Os irmãos gostaram bastante. Irmãos, eu desenvolvi um método ao longo desses 22 anos estudando escatologia bíblica, que é de fazer a exposição das escrituras, comparando texto com texto, mas de falar isso naturalmente, que é da maneira que eu falo nas minhas lives, nas minhas aulas, nos meus estudos bíblicos. Por isso que o meu lema, a minha Roma aqui no Instagram é eu te ajudo a compreender os sinais da volta de Cristo, interpretar as profecias e a falar sobre o tema com segurança. E eu quero passar isso para você. Além de eu ter cerca de mil vídeos no meu canal e várias lives temáticas, que você pode clicar ali em playlist e maratonar elas todas, eu criei três cursos. E eu gostaria muito de ter você como aluno nesse curso, porque você vai aprender coisas do Apocalipse que você nunca imaginou que poderia aprender. O primeiro curso é o curso Apocalipse Presente, que tem 11 aulas e 11 PDFs que são verdadeiras apostilas. E também o curso Escatologia de Daniel, que é uma imersão, um mergulho nas profecias de Daniel, na história. Você já ouviu falar ou nunca ouviu falar que Daniel teria sido castrado? O que significam as 2.300 tardes e manhãs? E as 70 semanas de Daniel, o que é que elas significam? E também criei um curso de teologia para obreiros com 30 aulas. Tem inclusive argumentações de filosofia. Mas as de filosofia, como a gente sabe que as pessoas dão pouca atenção a esse tema, mas como eu sou pós-graduado em filosofia e sei que isso é importante para ajudar a compreender o contexto cultural bíblico, eu coloquei elas também, mas com aulas curtinhas, expositivas, para que você aprenda o que você precisa para argumentar. Então tem missiologia, tem várias aulas de homilética, de hermenêutica, um curso com 30 aulas que você consegue acessar se tornando membro. Isso mesmo. Tem uma categoria no meu canal no YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial, onde você clica em Seja Membro, e na categoria Seja Membro por R$ 49,90, enquanto patrocinador mensal, você consegue acessar o curso de teologia para obreiros com 30 aulas, que eu tenho certeza vai fazer toda a diferença na sua vida. Já os cursos Apocalipse Presentes e Catologia de Daniel estão disponíveis em uma plataforma do Hotmart, onde você vai poder acessá-los ali para sempre. E nós diminuímos os valores de propaganda, comercial, mídia, toda a publicidade que nós fazíamos, tudo o que foi possível diminuir para poder fazer com que o curso ficasse mais baixo, muito barato, nós fizemos. Então, conseguimos baratear ele bastante. Ficou um curso de excelência. O conteúdo é muito profundo dos três cursos. Você pode ver pelos depoimentos das pessoas que já fizeram e continuam falando. Agora, eu queria perguntar para vocês o seguinte. Por que é que você ainda não se matriculou no meu curso? O link para se matricular no Apocalipse Presente na Escatologia de Daniel estão aqui na minha Roma, na minha descrição, na minha biografia aqui no Instagram. e também vão embaixo de cada um dos meus vídeos que estão no YouTube. Então, por que você ainda não veio fazer teologia? A sua formação vai definir a sua maneira de influenciar o mundo. E diante de todo o cenário que nós estamos vendo, é hora de aprender profundamente. Então, além de ter as lives, se você quer aprender Escatologia e Teologia de uma maneira sistemática, isto é, organizada, com encadeamento lógico, que faça sentido, você precisa fazer os meus três cursos. O curso Teologia para Obredos, que você faz pelo YouTube, no canal Rodrigo Oliveira Oficial, clicando na parte Seja Membro. E o curso Apocalipse Presente, Escatologia de Daniel, que tem o link para se matricular embaixo de cada vídeo meu no YouTube e também na minha descrição aqui no Instagram. Estou esperando você se matricular. Eu tenho certeza que agora está muito acessível para você e, dessa forma, adquirindo conhecimento desses três cursos, você vai aprender a se preparar, a se proteger espiritualmente e também proteger aqueles que você ama. Estou esperando. Não perca mais tempo. Se matricula. Até já, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.